Eu passo a chamar os itens 5 e 6 em conjunto. São os processos 48.500, 11.2016-51, 17.56-2016-37, 15.2016-39 e 11.97-2016-65. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta em frente à 4ª revisão tarifária periódica da Copel Distribuição S.A. e da Companhia Força e Luz do Oeste, a vigorar respectivamente a partir de 24 e 29 de junho de 2016, bem como a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Ambos os processos são relatados pelo diretor Tiago Corrêa. Então, aqui trata-se de proposta de abertura de audiência pública. Então, são valores preliminares. A gente vai fazer uma leitura de um resumo de voto somente por conta dessa razão. Então, se trata aqui da 4ª revisão tarifária periódica da Copel e a 4ª da Companhia Força e Luz do Oeste, que é suprida pela Copel. A tabela 1 informa sobre as distribuidoras, o número do contrato de concessão, a localização da sede e o número de unidades consumidoras. A Copel tem aproximadamente 4,4 milhões de consumidores e a Oeste tem 56 mil. com receita anual aproximada de 9,8 bilhões para a Copel e de 128 milhões para a Oeste. A análise dos processos de abertura de audiência pública foram realizadas pelas notas técnicas 76 e 94 da SGT e pela 31 e 29 da SRD, que faz a análise dos componentes de DECFEC. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 5 a 9, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4, parágrafo 3º da Lei nº 94.27.96. A revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a Copel e para a Oeste estão detalhados na tabela 2. Então, o que se propõe como valor preliminar para audiência pública é de um reajuste com efeito negativo médio de 10,4% para a Copel, sendo menos 8,81% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 11,61% para os consumidores desconectados em baixa tensão. No caso da Oeste, o número ainda é um pouco mais expressivo. É negativo em 16,25% em média, sendo 19,33% negativo para os consumidores em alta tensão e 14% negativo para os consumidores conectados em baixa tensão. Os efeitos tarifários calculados para a revisão da Copel refletem a decisão liminar favorável aos consumidores da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia, a BRAS, para suspender o pagamento da parte controversa do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota, de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão, assim como as tarifas homologadas pelas resoluções homologatórias de 1967 e 1976, em cumprimento a liminar, tiveram vigência a partir de 3 de julho de 2015. A Copel fará jus a um componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pelas referidas resoluções homologatórias. A tabela 3 detalha a participação em pontos percentuais dos principais componentes do índice de reajuste tarifário. Então, no caso da Copel, tem uma redução de 1,12 pontos percentuais em cargos setoriais. A energia comprada caminha estável, praticamente de lado. É o mesmo caso do transporte. Os dois efeitos juntos somam praticamente zero. E dentro da parcela A, há uma redução significativa de 1,14%, negativa, e há um aumento na parcela B de 4,32%, especialmente porque se trata de um processo de revisão com corporação de base. Então, daria um IRT de 3,18, que seria o componente econômico. No caso da Oeste, os efeitos são semelhantes no sinal, mas mais expressivos do ponto de vista de energia comprada, negativo, e que produz um efeito na parcela A bem forte de 10,67%, sempre lembrando que se trata de uma energia suprida pela própria Copel. Como verificado na parcela A, a Copel sobressaiu a redução dos custos com encargos setoriais, entre os quais destaca-se a cota do uso do CDE, CDE Uso, paga por todos os agentes que atendam aos consumidores financeiros ativos e livres do SIM. A cota terifina para Copel impactou na revisão em menos 4,37%. Também merece-se ênfase à elevação da previsão dos gastos com encargo de energia de reserva, com efeito de 2,61%. Ressalta-se ainda o impacto dos custos com compra de energia estáveis, decorrente da queda da tarifa de repasse de potência contratada de Itaipu e do término de um CCAR de ajuste. A parcela A da Oeste foi a mais influente na composição dos índices de reajuste, com destaque para o custo da equição de energia, qual decorre da redução atualmente prevista na tarifa de energia TE da própria Copel, atual agente supridor da Oeste. O item que mais contribui para a redução da TE da Copel foi a retirada do financeiro, que foi considerado no último processo da supridora para compensar o diferimento de financeiros ocorridos nos reajustes 13 e 14. Então, isso talvez seja a principal explicação do comportamento das tarifas que a gente apresenta na audiência pública. Deste modo, depois de compensado o referido financeiro nas tarifas da Copel, o efeito positivo deixará de ser percebido na TE, com a publicação das novas tarifas de suprimento. Em segundo plano, destaque-se também a redução com encargos setoriais. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da Copel foi de 23,3% e da Oeste de 14,6%. Em decorrência da atualização dessa parcela de custos, os reajustes pelo IGPM, descontado o fator X, e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. No caso da Copel, a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa é menor do que no intervalo anterior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. E, portanto, foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, que ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. Já no caso da Oeste, a cobertura dos custos operacionais é maior do que o intervalo superior, e como resultado foi estabelecida uma trajetória de diminuição. O gráfico 1 e 2, a seguir, apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita, da Copel e da Oeste, explicitando a proporção da fatura de energia. Aqui são os gráficos com tributos. No caso da Copel, teríamos um custo de distribuição de 14,4, tributos somando 33,8, sendo 26,9 CMS, e piscofins de 6,9. Os encargos setorais somam 17,2, os custos de transmissão 2,6, e, por fim, o custo da energia 32%. No caso da Oeste, é um quadro parecido, custo de distribuição 13, tributos 36, sendo 29,1 CMS, e 6,9 piscofins, encargos setorais um pouco mais baixos, 11,9, transmissão um pouco mais alto, 5,6, e o custo da energia em 33,4. Os gráficos 3 e 4 apresentam a evolução da tarifa B1, residencial das concessionárias, mostrando a trajetória de 2007 a 2015. Então, no caso da Copel, a gente verifica uma reversão de trajetória importante, um reajuste negativo, que faz com que a tarifa B1 volte a caminhar abaixo dos índices de IPCA e de GPM. Somando, a tarifa, aqui não tem um valor, mas está na ordem aqui de 440. No caso da Oeste, o movimento é igual, tem uma redução, volta a caminhar abaixo do GPM e do IPCA, e a tarifa caminha no patamar de 475,79. A definição dos limites indicadores de DECFEC, que foi analisada pelas notas técnicas da SRD. Então, os limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos e a concessionária foram obtidos pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa, aprovada pela ANEL em dezembro de 2014, e regulamentada no item 5.10 da seção 8.2 do módulo 8 do Prodiste. No gráfico 5 e 6, são apresentados respectivamente os históricos de apuração, e os limites globais propostos de DECFEC para Copel e para Oeste. Em relação aos limites globais propostos para o período de 2017 a 2021, a redução média anual é de 3,28% no DECFEC e de 4,35% no FECFEC para Copel, e de 0% no DECFEC e de 1,87% no FECFEC para Oeste. Então, aqui a gente verifica os limites e o realizado com a nova trajetória. Então, no caso do DECFEC, a Copel tem violado os limites nos dois últimos anos, 14 e 15, mas a trajetória continua descendente. No caso do FECFEC, a concessionária tem conseguido atender um índice de qualidade inferior ao nosso limite superior. No caso da Oeste, aí a gente verifica que ela atende os dois requisitos. E, por conta disso, aqui tem uma trajetória de DEC estabilizada, num patamar bastante baixo. Com respeito aos indicadores individuais DICFEC, de MIC e DICRI, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos, como consta o anexo 1 do módulo 8 do PRODIST, e a violação aos limites dos indicadores individuais resulta em compensações das unidades consumidoras afetadas. A tabela 4 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela Copel e pela Oeste de 12 a 2015. Então, a gente verifica que o número de compensações da Copel no período é crescente, e o número de compensações também. Então, tem caminhado, as compensações têm aumentado quase três vezes, e o número de compensações quase que dobra. No caso da Oeste, se verifica no número de compensações, uma certa estabilidade com o ano de 2012, sendo o ano de 2013 atípico, mas no valor das compensações, há também um aumento expressivo, praticamente dobrando os valores compensados pelo Oeste. Então, diante do exposto que consta o processo 48500-0011-2016-51, 48500-0017-56-2016-37, 48500-0015-2016-39, e 48500-48500-0017-2016-65, voto pela instauração de audiências públicas via intercâmbio documental, no período de 20 de abril de 2016 a 19 de maio de 2016, exame obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Copel e da 4ª revisão tarifária da Companhia Força e Luz do Oeste. A definição dos limites de DEC e FEC dos Conjunções Unidades Consumidoras para o período de 2017 a 2021 é o voto. Em discussão. Bem, aqui, alguns comentários. O primeiro, importante que tenha sido percebido no encaminhamento do doutor Tiago, com o qual concordamos, que não tem previsão de sessão presencial nessas duas audiências públicas. Exemplo do que nós já deliberamos na reunião anterior, de cancelar duas sessões presenciais. E isso pode, eventualmente, ser revestido, mas, enquanto perdurar a restrição orçamentária que a ANEL está sujeita, a gente tem que ajustar o nosso gasto e essa possibilidade da sessão presencial, ela não é obrigatória, evidentemente, é desejável, a gente entende que é importante que seja feito, mas nós somos obrigados, por lei, a fazer audiência pública, como nós estamos abrindo. A sessão presencial pode, eventualmente, não ser realizada, ainda que desejável que seja realizada, mas, por essa motivação também, eu acho que aqui o encaminhamento está correto, que nós não temos condições de arcar com esse gasto. Há duas outras questões. A primeira, também já foi comentada pelo diretor-relator, é que, em função de que, lá no processo tarifário de 2014, a Copel e o seu acionista-controlador solicitaram o diferimento de parte do efeito do processo tarifário daquele ano, de 2014. Isso foi acatado pela ANEL, atendendo uma solicitação da própria concessionária e do controlador. Aí, quando foi em 2015, esse valor que havia sido diferido, ele foi incorporado no processo de 2015. e, pelo fato de ele ter se deslocado em um ano, teve um financeiro importante, que foi incluído no processo de 2015, para compensar aquela cobrança que foi defasada em um ano. E esse financeiro, agora, ele cumpriu a sua pretensão, que é aquele efeito que ele permanece durante um ano, como todo financeiro, para arrecadar aquele valor em função do deslocamento de parte do reajuste. Então, como encerrou essa arrecadação do valor adicional, agora ele está sendo retirado, o processo tarifário. Esse é o grande impacto diferenciado que se percebe no caso da Copel e daquelas que são supridas pela Copel. No caso da Oeste, que também está sendo aqui deliberado, e outras que são supridas pela Copel, vamos deliberar, na sequência, o caso da Cossel. Então, essa retirada do financeiro, que é o principal, vamos dizer, esse motivo dessa proposta, como se alientou o relator, aqui estamos ainda propondo o índice a ser discutido no âmbito da audiência pública, diferente dos demais que nós já deliberamos, que era definitiva, e isso aqui é uma proposta que será discutida no curso da audiência pública. Então, no caso da Copel, como se alientou o relator, o IRT econômico, no caso o reposicionamento econômico, é da ordem de 3,18%, mas depois que incorpora os financeiros, pela razão que eu acabei de explicar, fundamentalmente, leva a um efeito médio de menos 10,40%. No caso da Oeste, basicamente pela mesma razão, só que aqui, como ela é suprida pela Copel, o efeito do financeiro da Copel impacta no custo da energia da Oeste. Então, ele acaba sendo, em grande medida, impactando o próprio econômico da suprida, no caso da Oeste. Por isso que o IRT econômico é menos 9,9%, mas o efeito final ainda é mais negativo em 16,25%. E outro comentário que eu acho que vale a pena ressaltar é a questão da qualidade. Como o doutor Tiago ressaltou, aquele gráfico lá que está no resumo dele, que mostra o DEC-FEC, o apurado e a trajetória, de fato, é importante ressaltar que a Copel tem realmente transgredido, no caso do DEC, e como a trajetória continua decrescente, isso aqui aumenta o desafio da Copel de trazer o apurado para dentro do limite estabelecido, e o FEC, ainda que no global esteja dentro, mas ele já está muito próximo de bater lá no limite estabelecido. Já no caso da Oeste, quer dizer, além de serem limites e apurados bastante baixos, um dos melhores índices aqui em termos de qualidade medido pelo DEC-FEC, também é digno de registro que, ainda que esteja no global abaixo dos limites, ainda vem numa trajetória de redução, tanto do DEC como do FEC. Então é, vamos dizer assim, elogiável a atenção da concessionária com essa questão da qualidade, que, diferente da Copel, que o FEC está em um patamar transgredindo e está nesse horizonte crescendo um pouco, no caso da Oeste, até ao contrário. Ela já está dentro do limite e ainda está melhorando essa questão. Acho que era isso. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também, então, voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública unicamente via intercâmbio documental no período de 20 de abril a 19 de maio de 2016, visando ter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária periódica da Copel Distribuição S.A. e da Companhia Força e Luz do Oeste, CFLO, também pela definição dos limites de IDEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras para o período cumprindo entre 2017 e 2021. Próximo item.